O que é que o povo é mais calmo, se você perder? Nossa Nossa Aqui é o fundo dele É Onde tem igreja, você sabe que é um centro É o marco zero dessa semana Achei que ia estar calmo É que sábado, né? O que o pessoal sai O centro aqui é bem travado É Quem não sabe, né? Acho que é melhor escapar pra baixo Não é malo Acho que não Não dá, né? Não dá, né? É aqui Não dá Você sabe onde você tá, minha? Hã? Você sabe onde você tá? Sim 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 Eu também nem morro Antigamente a gente ia pra São Paulo Não tava perdido Você tinha que atravessar São Paulo pra pegar a vinha xia Não tinha Banda ali, né? A Avenida dos Badeirantes Pra ir pela igreja Então você ia Quando você ia lá pro lado Na vinha xia, você não Você fala Puxa e agora Como é que faz? Acompanha onde tá indo mais gente aí Então você via o ônibus ficar E aí você ia indo atrás E dava certo Não tem mais um tempo É Não tem mais um tempo É Não tem mais um tempo O apiramba Da piramba? Vai da piramba Não é que tocou É? É pro cara que tá atrás de você com ela Não, vai também, mano? Não, tá certo Tem que ajudar Claro Porque você vê que são gente educada, né? É Né? Calma Sem suas capinas Nem olhava, né? Passava e nem agradecia Agradeço Agradeço 11 horas Não Não Cai no chão Não achei Isso você põe dentro? Mas não sabe Tá bom Só tem um Nossa Lebrar Dá bem Que poseram essa marca Não Eu só tenho entrada aqui, era pedaço do Trafficking Nossa, olha de boas leis Não, olha de boas, olha de boas Tchau, tchau. E a casa daquela cliente era aquele buraco, cedeu, que o primeiro engenheiro que fez começou a trincar toda a casa e precisava entrar na Juntos, tinha esse ponto com o engenheiro. Não sei, mas o fim deu certo? Não sei, eu não falei para a escola. FATEC é uma faculdade, né? E também essas valias são boas para segurar aqui. Segurar mesmo. Porque quem não conhece... É bom, diminui a velocidade. Morugaba é assim também? Não, Morugaba não. Nunca fui em Jarinon. É, Jarinon também. Jarinon é depois da chácara. Depois, né? Da chácara do Neves. Então eu sempre entrei antes, né? Então eu não conheço. Olha um hip. O hip. Upload. Porta do Neves. Outra cidade, né? Agora que a gente saiu fora de vez, tá vendo? É Aqui É essa curva aqui embaixo que nós paramos aqui Que é a nossa Que é a nossa Que é a nossa chegando, né? Você tá com a faixa? Não Não Tô com aquela Solante É, né? Esqueci Bom, ainda bem que tem aquela outra, né? Qualquer Não vi não Mas você vê, ó Ninguém acende, ó Lá atrás, ó É, mas que é a rodovia Corre em risco, né? De ter um mardo ali O policial vai mandar bala, né? É E eu também vi, né? Eu esqueço O chão é a noite, aqui é um perigo, né? O cara parado com uma buçada Pão Nossa A Bó Voltando numa festa Ficar lá no Rio agora Vai dentro da Bó O que é né? O Bob 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 Na família dos Kennedys também Poxa, não sou pra ninguém Só que é Nossa, que coisa horrível Essa aqui Nossa Te dificulta ali Você fica meio perdido Quem não conhece Aqui vai pra Morugama É Tá cheio de motoqueiro Olha quantos É domingo ele é esse Vão pra Morugama É Meu primo, meu primo, sai sempre Ele sai com o Heninho Sai com o Paulinho Não, Paulinho, não Aqui sai o Heninho